Senhor, porque vies de salvar os corações a ver vendidos? Que ele é eleição, ele é eleição, ele é eleição Ó Cristo, que vies de chamar os pecadores humilhar Vies de salão, ele é eleição, ele é eleição Cristo, ele é eleição, ele é eleição Senhor, que intercedeis por nós Junto a Deus, Pai, que nos perdoa Que ele é eleição, ele é eleição Ele é eleição, ele é eleição Ele é eleição, ele é eleição Ele é eleição, ele é eleição